Vamos falar um pouquinho então sobre pensamento estratégico, porque planejamento estratégico, toda empresa tem essa prática, né? Cada vez mais em desuso fazer planejamento para muitos anos, porque essa própria questão da volatilidade, da velocidade das mudanças, mesmo que você faça um planejamento estratégico, ele precisa ser revisto aí a cada três meses, é o recomendado atualmente. Bom, pensamento estratégico, gente, é diferente do planejamento estratégico, porém, sem pensamento estratégico não tem planejamento. Roger Martin, que é um autor que eu aconselho vocês a lerem, na época ele era reitor da Rotman School, uma das maiores escolas de negócio do mundo, sediada em Toronto, no Canadá. Ele falava o seguinte, se o seu planejamento estratégico não tem nada de arriscado, ele também não tem nada de estratégico. Uau! Então ele falava, muitas vezes, estão lá os diretores, né, ou se levam fazendo o planejamento, mas cada um está garantindo um lugar de conforto. O pensamento estratégico é o que vai nos possibilitar pensar o curso de uma ação no desenvolvimento do tempo. Por exemplo, eu vou, eu quero fazer uma dieta, eu vou parar de comer carne. Se eu não tiver um pensamento estratégico, eu simplesmente, a partir de agora, paro de comer carne. Com o pensamento estratégico, eu calculo qual vai ser o impacto dessa minha ação nas três ou quatro jogadas pra frente. Bom, o que isso vai impactar na minha gestão financeira, na minha gestão do tempo, pode ser que eu emagreça muito e aí vou ter um gasto aí, olha, gasto bom, reduzindo as medidas das minhas roupas, e aí uma série de coisas. O xadrez, ele é um jogo de estratégia. Uma vez eu vi um filme em que as pessoas jogavam um xadrez imaginário, nesse nível. Os dois jogadores não tinham peça nenhuma e eles vão jogando imaginariamente, porque eles já têm um pensamento tão desenvolvido que eles conseguem, quando uma pessoa fazia a menção que ia mudar uma peça, ele já conseguia antecipar. Então, o pensamento estratégico é uma forma de antever ações que são consequentes de uma ação que você está planejando tomar agora. Na prática é o seguinte, muito do que tem acontecido hoje, e é até interessante, agora, nesse momento que a gente está falando, Veneza acabou de ser inundada, né, por causa de aquecimento, de mudanças climáticas. Isso já está previsto há muito tempo. Isso é resultado de uma forma de gestão de visão de curto prazo, ou seja, sem uma visão estratégica. No mundo em rede, qualquer ação em um determinado local, ela tem impacto por diversas outras indústrias, segmentos, no curto, no médio e no longo prazo. Se você está planejando mudar um produto, ou você tem um produto que agora vai passar para um modelo de negócios, de serviços, de economia compartilhada, é importante não só tomar essa atitude, porque todos os cenários indicam que agora a gente está indo para uma economia compartilhada, mas procurar antever os impactos. Tem um ferramento, um livro chamado Impact Mapping, esse também eu acho que está só em inglês por enquanto, mas já tem vários sites falando desse livro, em que ele ajuda o gestor a pensar numa ação e fazer um diagrama calculando quais são as ações possíveis. Ah, tomei essa ação aqui de lançar um novo produto. Qual é o impacto no marketing? Qual é o impacto no RH? Qual é o impacto no saque ou na área de sucesso do cliente? Quando você faz isso, você reduz o risco. Esse é o principal benefício. Ninguém quer correr risco. Ah, e a inovação? Inovação sempre vai ter risco. Mas vamos deixar para a inovação os riscos que são inerentes ao desconhecido. Tudo aquilo que a gente puder prever e antecipar, que está na nossa alçada, a gente deve fazer. Uma das formas da gente melhorar a nossa capacidade de pensar estrategicamente é pensar com outras pessoas. Daí o advento da gente usar tanto cocriação. Cada um de nós tem uma visão limitada do problema. Então, se eu coloco outras pessoas, às vezes nem pessoas que não são do negócio, justamente por não ser do negócio, elas conseguem ver algumas falhas que normalmente a gente não faria, a gente consegue melhorar a nossa capacidade de pensar estrategicamente.